A aposentadoria, a pedra no sapato de muitos brasileiros, é também a dificuldade do Fernando Dotti e Tony, que mandou a pergunta com a hashtag serbase responde, comentando algum post que eu fiz nas redes sociais nos últimos dias. A pergunta do Fernando é a seguinte, minha esposa não está trabalhando, vale a pena pagar mensalmente por conta própria ou INSS ou esse mesmo valor investir mensalmente no Tesouro Selic, por exemplo? Ao longo dos anos, o que realmente valeria a pena? A aposentadoria ou dinheiro investido para utilizar como aposentadoria? Fernando, para você e para os milhões de brasileiros que não se sentem seguros com a Previdência, que não se sentem seguros com a falta de reforma da Previdência, ou seja, que não sabem se deve ou não contribuir voluntariamente para o INSS, a orientação é bastante precisa. Você sabe que nós temos um modelo desequilibrado de Previdência, o chamado pacto entre gerações em que não existe um valor aplicado no INSS. Quem está contribuindo hoje para o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, está na verdade colocando um dinheiro no caixa que automaticamente está saindo do caixa para pagar a aposentadoria daqueles que já deixaram de trabalhar. Então, quem está contribuindo hoje está confiando que a próxima geração irá continuar contribuindo para pagar sua aposentadoria. E aqui nós temos um problema, um problema muito claro, que é o do envelhecimento da população, o aumento do número de idosos de aposentados e a diminuição proporcional do número de contribuintes para o INSS, o que coloca o INSS contra a parede. Nós sabemos que já há um déficit, esse déficit não tende a cair, ele só tende a aumentar e alguma mudança tem que ser feita. Entende-se que a mudança que será feita é justamente para um modelo em que as pessoas contribuam para um fundo, para uma cota própria de recursos que ficará aplicada crescendo, fermentando para que seja usada lá na frente. Enquanto isso não acontece, o risco que nós corremos é de talvez contribuir hoje, esperando um certo resultado, por exemplo, contribuir pelo teto e lá na frente não ter esse teto do INSS ou o teto cair muito abaixo do que nós entendemos ser o valor justo hoje, ou na prática nós temos apenas aquele mínimo garantido hoje pelo governo que na verdade a única garantia que o governo nos dá é o pagamento de um salário mínimo. Mesmo quem contribui pelo teto vai perceber lá na frente que se começar a receber pelo teto da aposentadoria do INSS, com o passar do tempo, o seu rendimento vai cair em direção ao mínimo, porque hoje vale a regra que há uma correção para aqueles que ganham salário mínimo e há uma correção menor dos valores para quem ganha mais do que um salário mínimo. Então, há uma diferença inicial que com o passar do tempo vai migrando, tendendo a um salário mínimo. Leva tempo? Leva tempo, mas se você der o azar de viver até os 125 anos de idade, você vai ver o tempo se encarregar de pagar para você um salário mínimo. Então, minha recomendação. Primeiro, no caso do Fernando Dotti e Tony, a esposa não está trabalhando, se valeria pagar mensalmente por conta própria INSS. O trabalhador não tem o que decidir. Quando empregado, existe o recolhimento feito pela própria empresa. O que deve ser considerado uma situação de desemprego é, primeiro, quanto tempo de contribuição já foi feito. Então, se você já contribuiu por 10, 15, 20 anos, obviamente, continuar contribuindo com valor, talvez que não seja o mínimo, faça algum sentido, porque você vai se aposentar com algo próximo da média de contribuição ao longo do tempo. Isso para quem contribuiu por muito tempo. Quem não contribuiu por muito tempo, sabe que lá na frente terá dinheiro na aposentadoria somente se cumprir o prazo de contribuição. Então, o ideal é que contribua pelo mínimo, pelo mínimo obrigatório, voluntariamente sim, para ter direito não só à aposentadoria, mas aos seguros sociais, licença maternidade, algum tipo de seguro invalidez, aposentadoria por invalidez, enfim, todos os benefícios e coberturas que o INSS oferece, não apenas aposentadoria, só serão pagos para quem contribui regularmente. E se há uma capacidade de contribuição para o futuro que justificaria contribuir por algo mais próximo do teto, que esse valor acima do mínimo recomendado seja depositado em uma previdência privada ou algo equivalente à previdência privada, por uma razão muito simples. Quando você aplica em uma previdência privada que está em seu nome, você pode talvez não chegar exatamente no número previsto, mas não vai chegar muito longe do número previsto nessa acumulação. Digamos que você faça as contas agora, você identifica que um valor poupado mensalmente vai formar um patrimônio de meio milhão em 20 anos. Se as coisas derem errado, você vai ter talvez R$ 450 mil, se as coisas derem certo, você vai ter R$ 650 mil, mas enfim, você vai ter um patrimônio seu e esse patrimônio poderá ser sacado aos poucos como renda ou poderá ser totalmente sacado para montar um negócio próprio e gerar uma renda muito mais interessante. Essa liberdade você não tem no INSS, então nós estamos falando aqui não só de maior eficiência no uso do recurso que é seu, mas também maior liberdade de uso para você ter uma estratégia para colocar em prática algum tipo de rendimento, algum tipo de negócio. Não leva jeito para os negócios? Não se preocupe, a sociedade está se transformando tão rapidamente que talvez alguma coisa apareça no meio do caminho para gerar renda para você. Quem hoje dirige por aplicativo, por exemplo, não contava isso como uma oportunidade de ganhos há 5 anos atrás. Então eu tenho que ter essa liberdade para, de certa forma, fazer escolhas que me permitam aproveitar oportunidades que a própria tecnologia, o próprio evoluir da sociedade vai me propiciar. Hoje o modelo do INSS é ultrapassado, ineficiente, insuficiente e certamente não deve ser alimentado, porque no meio do caminho haverá necessidade de mudança, deverá haver alguma mudança para tornar esse modelo mais próximo daquilo que a gente recomenda, mais próximo da previdência privada. E se diante de uma orientação dessa você tem alguma dúvida sobre como investir, sobre como aplicar o seu dinheiro, sobre como lidar com o dinheiro acumulado ao longo do tempo, modelar sua vida financeira, fica o convite para conhecer o curso Inteligência Financeira, onde ensino a fazer exatamente isso, construir um plano para o bom uso do seu dinheiro ao longo da sua vida e na sua aposentadoria também. Espero ter ajudado, que você faça boas escolhas, afinal, enriquecer é uma questão de escolha.